Meu pai, eu tenho um pouco de dificuldade de falar do meu pai, porque eu me emociono, mas ele teve uma visão extraordinária. Ele ainda morando em Uraí, em 1946, eu tinha, portanto, 5 anos de idade, numa das vindas a Curitiba, ele se transformou em sócio do Graciosa. E nós ainda moramos em Uraí por mais 5 anos, mas acho que ele já tinha tudo tão planejado na vida dele, ele já sabia exatamente o que é que ele pretendia, que mesmo lá do interior, ele vislumbrou o que seria o Graciosa Country Club, e em 1946 ele se transformou em sócio, quando eu tinha, então, 5 anos de idade. Viemos em 1950, eu não tinha 9 anos, e já chegando aqui, eu passei a frequentar o clube como tenista. Já comecei a jogar tênis com 10 para 11 anos. Foi questão de alguns meses, depois de termos mudado, eu já comecei a utilizar o clube. E é óbvio que, dali para frente, eu praticamente não abandonei mais o clube. Minha vida sempre girou no entorno do Graciosa. Aqui nós vivemos tudo. Nós nadávamos, nós jogávamos tênis, fizemos de tudo. Depois nós tínhamos uma turma incrível, que boa parte dela, por sinal, vieram a ser líderes do clube. Futuros presidentes e tudo, como eu. Então, a nossa integração era total. Nós passávamos o dia aqui jogando sinuca, nadando, jogando futebol. Nós estávamos dentro do clube. Era uma turma muito integrada e estávamos sempre juntos, vivendo o clube o máximo que nós podíamos viver. A nossa mocidade foi maravilhosa e o clube teve uma significação muito grande. Todos eles, minhas irmãs, frequentavam, depois meus filhos, frequentaram tanto quanto eu. É óbvio que, sem sombra de dúvida, eu fui o que fiquei mais aqui dentro do clube e ainda continuo aqui. Mas todos tiveram bastante participação. Uma das minhas filhas, a Fernanda, que jogou tênis, ela foi sempre, nas categorias em que ela disputou, ela sempre foi a primeira ou a segunda melhor jogadora de tênis do Paraná. Nós fomos responsáveis, a nossa geração e os meus amigos, pela criação do Grêmio Flamengo. O Grêmio Flamengo foi a revolução jovem do clube. Nós éramos uma meia dúzia ou dez que éramos impossíveis aqui dentro do clube. Eles não tinham como nos controlar. Valdemar tinha um dos nossos suspenso porque fez uma porcaria qualquer. E aí, Valdemar Monachê, um homem importante na história do clube, não chegou a ser presidente, mas foi um cara que integrou a vida do clube durante um largo tempo da vida dele, tanto que está aí a sala em nome dele. E muito inteligentemente disse, eu vou pegar essa molecada. Um dia se reuniu conosco e disse, olha, nós vamos criar um grêmio aqui para a juventude. E não sei por que cargas d'água, Sandra, deu-se o nome de Grêmio Flamengo. É o Grêmio Flamengo e é o Grêmio Flamengo. E vocês vão ser os diretores. Vocês vão montar uma diretoria, vai ter que ter um presidente, um secretário, um tesoureiro, diretor social. Nós vamos fazer um mini-graciosa country club. E eu preciso da participação e do trabalho de vocês. Daquele momento em diante, Sandra, nós passamos a ser os responsáveis, os donos do clube. Nós, efetivamente, tomamos conta e a liderança da juventude. Nós fizemos coisas maravilhosas dentro do Flamengo. A minha turma e eu. O primeiro presidente de nós foi o Antônio Sérgio Guimarães Lique. O Tuniquinho foi o primeiro presidente. Depois, cada um foi ocupando os cargos. Nós íamos nos girando dentro da diretoria. Cada um teve o seu cargo. E nós fizemos a gestão até que nos tornamos adultos e que cada um casou e foi cuidar da sua vida. Mas, enquanto solteiros, nós nos dedicamos demais ao Grêmio Flamengo. E foi salutar, porque nós achávamos que mandávamos mais do que o presidente do clube. E fizemos coisas memoráveis. Festas grandiosas. Festas caipiras. Nós fazíamos dentro da quadra de tênis. E enchíamos a quadra de tênis de jovens fazendo a... Como é que se chama aquela festa que você vai atrás? A quadrilha. Fazíamos as quadrilhas. Era genial. Fizemos... Fazemos festas da piscina. A fantasia. Sabe? A gurizada saltando coisa de uniforme, de palhaço, de coisa. Durante esse período todo, o Grêmio Flamengo teve efetiva importância dentro do clube. De que época a gente está falando? Ah, eu estou falando isso para vocês quando... Que foi dos nossos 13, 14 anos até os nossos 20 anos, por aí. Então, década de 50, vamos dizer, segunda metade da década de 50 até a segunda metade da década de 60. Os que não morreram, sim, são meus amigos até hoje. Então, eu diria, Luiz César Bufara, João Inísio Ferraz de Campos, isso ainda da nossa geração. Porque a grande maioria, infelizmente, já faleceu. O primeiro presidente, o Toniquinho, morreu, o Tote morreu, o Beco morreu. Então, somos nós. Estou tentando lembrar. Você vê que da nossa geração não foram todos muito longevos, né? É, nos 10 ou 12, hoje estamos aí em 3 ou 4 só. Quando eu retornei em 1997, o que eu fiz? Recriei o Grêmio Flamingo. E trouxe jovens novamente. E aí, aquilo que eu te disse, eu assisti, eu dei muita assistência para os jovens, mas dei através do Grêmio Flamingo, que nos ajudaram muito. Já não era um Grêmio Flamingo dos 15, 16, 17 anos, mas era um Grêmio Flamingo de menos de 18, 20, 20 e poucos anos. E fizemos festas memoráveis com a participação efetiva do Grêmio Flamingo. Durante as minhas gestões, eu mantive o Grêmio Flamingo. Parece que agora as coisas não estão mais existindo, lamentavelmente. Mas eu queria só deixar registrado. Quer dizer, o Grêmio Flamingo foi a sua primeira gestão? Foi sem sombra de dúvida. Foram as nossas primeiras gestões. Eu não fui o primeiro presidente, mas fui depois. E ficamos ali durante 10 anos cuidando do Grêmio Flamingo, sabe? Com entusiasmo, com uma vontade, uma dedicação incrível. Isso era muito importante deixar registrado, sabe? O esporte da minha vida é o tênis. E as coisas que giram em torno dele, né? Então, essas coisas, por exemplo, o beat tênis. E essas outras coisas a gente pratica assim, eventualmente. Mas é tudo meio parecido com o tênis, né? Então, pratiquei muito isso também. A nossa sede... A nossa sede é uma coisa extraordinária. Isso aqui é muito bonito. Tem um apelo fantástico, sabe? Eu acho isso aqui muito, muito bonito. Isso aqui é a coisa mais linda que existe. É extremamente aconchegante, é gostoso, tudo. E sempre foi o local onde você chegava 5h30, 6h da tarde. Isso aqui estava lotado de pessoas, sabe? E hoje não tem, não vem. E digo para você, fiz muito esforço para atrair, mas não conseguia. Se eu fosse fazer uma nova gestão, talvez eu achasse que eu fosse fazer mais alguma coisa para ver se eu conseguia ressuscitar a nossa sede. Que eu acho pouco aproveitada. Pouco aproveitada. Até mesmo pelo fato de termos hoje tantas outras coisas para oferecer, né? Eu acho que o clube tem que essencialmente obedecer as suas tradições. Ele não pode tentar, na minha ótica, obviamente, se desviar daquilo que ele sempre foi. Um clube de elite, um clube de gente do mais alto nível e outra coisa. O clube não pode crescer. Nós não podemos mais ter nenhum sócio a mais do que além do que o próprio estatuto permite que entrem. Mas aumentar a quantidade, exatamente, aumentar a quantidade de sócios vai ser um crime muito grande que pode, eventualmente, ser cometido contra o crime. Espero que os que nos sucederem não cometam esse malefício ao nosso clube. Bom, você, para aumentar a quantidade de sócios, você forçosamente se obriga a aumentar a estrutura do clube para poder dar conta desse volume maior de pessoas que passam a frequentar. E eu acho que o clube atingiu o seu limite. Tudo que ele tinha que fazer fisicamente está feito. Toda a estrutura de esportes, a parte social, tudo isso está completo. Para a quantidade de sócios que nós temos, eu acho que o Graxosa atende perfeitamente, sem nenhuma deficiência. Talvez uma única. A nossa sede, ela é pequena para eventos muito grandes. E o exemplo típico é a festa de debutantes. A festa de debutantes, hoje nós temos tido uma quantidade relativamente grande de meninas que querem fazer. E aí o clube fica um pouco apertado. É a única coisa que eu colocaria como limitação. Porque as demais festas cabem perfeitamente dentro do clube, dentro daquilo que nós temos para oferecer. Eu já pertencia às diretorias anteriores. Eu fui diretor de apoio social, fui assessor da presidência, depois assumi a diretoria de tênis. Fui diretor de tênis por duas gestões. E depois por convite de outros presidentes, eu acabei assumindo a presidência do conselho deliberativo do clube. Que também assumi por duas vezes. E aí, obviamente, com toda essa integração, de repente surge uma possibilidade de sair candidato à presidência. E eu acabei encarando. Foi mais até como um desafio. Um desafio porque... Ah, eu achei que em um determinado momento eu fiz uma gentileza muito grande para uma determinada pessoa e achei que aquilo não foi muito bem reconhecido. Então eu falei, então eu vou desafiar essa pessoa e vou ser presidente. E foi. Como eu disse, foi um desafio que eu enfrentei. Existia um candidato, mas que no meio do caminho desistiu. Então eu acabei sendo o candidato único. Mas antes tive que enfrentar algumas dificuldades. Não foi fácil, mas acho que eles ficaram com um pouco de receio de me enfrentar. E aí eu saí sozinho. Mas não me livrei de um bate-chapa, como se chama aqui no clube. Quando eu voltei, eu fiquei dois anos. E quatro anos depois eu resolvi retornar. E eu não tinha me dado conta que já tinha saído um outro candidato. E como ele já tinha se apresentado, ele resolveu ir até o fim. E olha, foi uma batalha duríssima. Foi em 2003. 2003. Que foi aí o meu segundo mandato. Aí nessa ocasião eu fiquei mais um mandato. Quer dizer, completei aí então quatro, que somadou os dois primeiros. Aí então eu já fiquei com seis anos de gestão. Eu posso te dizer que é uma entidade, se pudéssemos chamar de empresa, é uma empresa de porte médio para grande. A receita que ela tem, a quantidade de funcionários, já não é de uma pequena comunidade. É uma entidade substanciosa. Se fosse, vamos dizer, uma empresa que visasse atividades comerciais, seria uma empresa de porte médio para grande. Dentro da nossa realidade aqui de Curitiba. E isso exige conhecimento de administração, de gestão de pessoas, de gestão de recursos, parte financeira, nenhuma crítica pessoal aos ex-administradores ou os anteriores. Mas o clube estava tremendamente degradado. Em 1997, talvez até por algumas deficiências existentes nos estatutos, uma exigência de que você tinha muita dificuldade para entrar como sócio, porque o que se pedia para ficar associado ao clube era um despenho enorme, era muito dinheiro, então não entrava sócio. E essa é uma receita essencial do clube. A entrada dos sócios com as taxas que nós cobramos é uma receita fundamental do clube. Então o clube, por falta de recursos, ficou muito abandonado. E em 1997 nós já tínhamos alterado, eu na qualidade de presidente do Conselho Deliberativo, na época da gestão do Dr. Rubens Pinho, nós fizemos a modificação do estatuto que permitiu novamente que outros sócios, que novos sócios entrassem no Graciosa. E isso foi o que promoveu a restauração financeira do Graciosa. Isso foi quase no final da gestão do Dr. Rubens Pinho, que terminou em julho de 1995. Então quando eu comecei a minha gestão, o clube já estava financeiramente equilibrado com recursos, com alguns recursos que possibilitavam fazer alguma coisa em favor do clube. E aí realmente, sem falsa modéstia, nós fizemos uma gestão revolucionária. Nós criamos literalmente um novo Graciosa. De tudo que me aconteceu nesses últimos, isso foi em 1997, nós estamos em 22, ou, portanto, 25 anos. Eu só me arrependo de uma coisa. É de não ter filmado o clube inteirinho como ele é em 1997 e como ele é hoje. Não sou eu o autor. O clube é magnífico, desde sempre. Essa série é uma coisa fantástica. E o nosso clube, na sua integridade, é uma maravilha. Mas eu acho que hoje transformamos o clube em um dos melhores clubes do mundo. Clubes de caráter associativo, né? Em que se pague mensalidades e coisa. Do que eu conheço do mundo, e já tive a oportunidade de visitar muita coisa, eu não encontrei nada parecido com o Graciosa. O clube era iminentemente tênis e golfe. Era o que se dedicava. Nós não tínhamos mais nada. E tínhamos até alguns sócios mais antigos, mais tradicionalistas, que defendiam essa condição. O clube é tênis e golfe, não tem que ter mais nada e coisa. Acontece que nem todos são apreciadores de tênis e golfe. E a família Graciosana é maior do que o tênis e o golfe. Mesmo que se todos fossem jogar tênis e golfe, provavelmente as nossas instalações não seriam suficientes. Então, existia um apelo por alguma coisa a mais. E tínhamos aqui o nosso centro de piscinas aqui, mas não era uma atividade esportiva. Era um local de aproveitamento. E aí nós começamos, realmente a gestão, fazendo uma obra essencial, que é o ginásio de esportes. Que é hoje o local mais frequentado do Graciosa. O maior número de associados frequenta a sauna. mais do que o tênis e mais do que o golfe. Então, essa foi a primeira grande obra. E depois foi reformada de uma forma brilhante pelo presidente Glaucio. Hoje nós temos ali um centro poliesportivo, como nós chamamos, fantástico, completo, maravilhoso, com uma ginástica maravilhosa, com a piscina coberta. É realmente um centro maravilhoso ali. Agora, a segunda grande obra e essencial, sem a qual também não subsistiríamos, foi a construção do estacionamento enterrado. Aqui, esses dois níveis que eu fiz para baixo e que hoje possibilita a entrada de carros, que mesmo assim, agora já está se mostrando e foi pouco. Talvez tivéssemos que ter construído um terceiro subsolo. Mas eu acho que, por enquanto, o estacionamento atende bem. Nós temos uma hora e meia, duas horas de pique. Depois, o resto que nós temos é suficiente para o clube. De tudo que eu fiz, o que foi desafiador e que eu sofri muito, fiquei extremamente angustiado, foi a construção do estacionamento. Porque nós tivemos que... Eu talvez, não sei se foi um pouquinho de orgulho, ou talvez porque a gente já seja um pouco metido. Quando nós construímos, começamos a construção do estacionamento que eu estou falando de Zé João Carlos, você não faça isso, isso é uma loucura, não vai dar tempo, você está doido. Eu disse, eu vou fazer. E foi. E logo que nós botamos os tapumes aqui, eu botei uma placa assim, faltão. 180 dias para a inauguração ou 200 dias, sei lá, para a inauguração do estacionamento coberto, enterrado e coisa. Sandra, choveram 60 dias sem parar. Foi a quarta piscina do clube. Você pode me nadar aqui, gente. E não parava de chover. E aquilo, aquele alaga. E quando está chovendo? Uma obra enterrada, se você não tira água, você não faz nada. Era só água ali. Água e água e água. Realmente aquilo foi uma agonia terrível. Sofri, sofri. Mas, como tudo feito com bastante critério e racionalidade, ainda eu inaugurei o estacionamento, acho que uns 12 ou 15 dias antes da extinção do meu mandato. Esse foi realmente um desafio pesado. Pesado. Eu me lembro o quanto eu sofri de angústia. Não por conta da obra, mas por conta do que o clima fez comigo. Chegou. Está aí hoje o driving range funcionando muitíssimo bem. Também foi uma coisa revolucionária. Nós tínhamos queixas permanentes dos vizinhos de que bolas de golfe caíam nos terrenos, nas casas, quebravam telha. Volta e meia, nós tínhamos que ir lá repor. Mas foi uma agonia assim que durou muito, muito tempo. E o Graciosa chega embora, chega até a atingir um daqueles prédios ali. Então era uma coisa que realmente tinha que ser suprimida. Eu acho que eu fui o presidente que mais se preocupou com os jovens. Porque o nosso clube ainda tem essa característica de ser um clube mais para pessoas velhas e tal de coisa. Não tem coisa para jovem e que o jovem não tem espaço, aqui não tem o que fazer. Então o Clubinho das Crianças foi fundamental. A ideia e tudo, acho que nós tínhamos o Clubinho das Crianças, mas não tinha um espaço. E aí eu consegui arranjar um espaço para o Clubinho e implantei o Clubinho. Mas a minha gestão se caracterizou fundamentalmente por atender os jovens, sabe? Eu criei grandes incentivos para o esporte e fazia muitos eventos aqui, sabe? Para os jovens. Jovens desde 13, 14 anos até jovens de 25, 30 anos que querem festas completamente diferentes das pessoas mais velhas de 45, 50 anos que vêm aqui para dançar, aquelas musiquinhas normais que se faziam antigamente. Acho que já nem se faz mais, né? Mas na minha época, quando nós começamos, em 97, a gente fazia muito festa para os mais velhos, né? Que eram aquelas músicas tradicionais onde se dançava as duas pessoas juntas e coisa. Hoje já não se vê mais isso, né? Os jovens não sabem mais nem dançar, né? Mas eu fiz muita coisa para os jovens, sabe? O spa também foi construído na minha gestão. Aqui tem a parte do masculino embaixo e a feminina em cima. Essa foi mais uma outra obra considerável, né? De grande porte que também foi construída na nossa gestão. Essa foi uma invenção fundamental. Fundamental para a vida tranquila do nosso associado. Porque se alegava muito que os serviços do clube não eram prestados com qualidade, fineza, porque os associados não pagavam. Chegavam aqui, penduravam e não pagavam. Falei, bom, isso aí tem que terminar. Nós temos que dar um jeito de impedir que o cara chegue aqui e diz olha, anota aí que eu venho te pagar. E aí eu consegui criar o cartão de crédito que foi fantástico. Mesmo hoje possibilita você vir aqui sem dinheiro, sem nada e teu filho vai e ele mesmo tem o direito de assinar. Você estabelece até um limite. Olha, meu filho pode gastar 200 reais por mês e aquilo ali. Mas ele vem, come seu sanduíche, dê uma sovacó, não precisa, o pai não se preocupa dar dinheiro para ele nem nada. Isso foi uma coisa talvez até nem se reconheça como tal, mas foi o que facilitou enormemente a vida do associado aqui. Eu não vim aqui para receber, não vim aqui para receber elogios e nem manifestação de gratidão. Eu fiz porque eu achei que era um propósito que eu poderia perseguir e que me daria muita satisfação e muita alegria pessoal. Portanto, se não tivessem me feito nenhuma homenagem, se não me tivessem agradecido, eu estaria tão bem quanto eu estou hoje. Também, através de Assembleia Geral, eu fui reconhecido como sócio benemérito. Sócio benemérito do clube, que são, eu tenho mais 11 companheiros nas mesmas condições, nesses quase 100 anos de vida do clube. É um título que é concedido para pessoas que realmente trabalharam em favor do clube. E eu acho que é só nessas condições que devem receber. mas tudo que foi feito nesses 25 anos, do qual eu participei ativamente por 10 e os outros indiretamente através do conselho, tudo isso que foi feito tem que ser extremamente preservado. Agora, como mensagem para os nossos associados para o futuro, é importante a gente manter a absoluta integridade financeira do Graciosa, sempre. Então, o que nós conseguimos implantar nesses 25 anos? Foi uma filosofia de trabalho. Todos os gestores, eu tive uma participação efetiva praticamente em todas as gestões que me sucederam. estava ativo, indicava a presidência, a grande maioria deles foram meus gestores que eu consegui levar até a presidência. Então, eu tive uma participação concreta nesses 25 anos. E o que eles sentiram desde o início? O clube tem que ser respeitado. E foi o que nós fizemos nesses 25 anos. Nenhum deles, eu tenho certeza disso, se locupletou do clube. Em nada. esse talvez é o exemplo grandioso para o futuro. Tchau, tchau.